E aí E aí E aí E aí E aí E aí Valeu pela confiança que ela era Isso sim é um ambiente de trabalho hostil Se prendeu com a reia Eu quero dar um pouco cheio de você E eu também Isso vai ser Isso vai ser Isso vai ser Isso vai ser bom Pagam 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 Tipos Pagam Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vocês viram isso? Sim! É melhor fugir isso! Fiquei longe daquela coisa! Isso vai calar sua porra! Como a senhora fez que te sura! Sorte! Que brincadeira! Ele tá ficando fraco! Acho que são todos! Vamos, vamos! Eles desativaram os elevadores pelas escadas! Eu prefiro algo mais direto! Que brincadeira! Spider-Man! Situação! Indo pros andares de cima! Por que nunca não ativarem os elevadores? Estão atacando os helicópteros! Parece que eu fiz que tem homens armados em cada andar! Tá desesperado! Que brincadeira! Que brincadeira! Que brincadeira! Que brincadeira! Passe de cima! Preciso encontrar ele e acabar com isso Ainda não, acabamos de pegar Já tem ele